Olá pessoal, e mesmo com a recuperação do nível de água nos reservatórios das hidrelétricas com as fortes chuvas, a conta de luz dos brasileiros não deve ficar mais baixa nos próximos meses. Quer entender o porquê? É só clicar no link. E durante o final de 2021, o setor de serviços cresceu 2,4% no Brasil. A alta veio após dois meses consecutivos em queda. Este setor envolve uma grande variedade em negócios, desde bares e restaurantes até instituições financeiras de tecnologia e de ensino. Para saber mais detalhes da matéria, é só clicar no link. E o Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira que encaminhará para o Paraná 60 mil doses de vacinas contra a covid-19 para crianças dos 5 ou 11 anos de idade. O voo deve chegar nesta sexta-feira e as doses serão encaminhadas ao Centro de Medicamentos do Paraná e lá distribuídas a todos os municípios. O Brasil recebeu na madrugada desta quinta-feira o primeiro lote da vacina Pfizer para essa faixa etária. A remessa com mais de um milhão de doses desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Para saber mais detalhes, é só clicar no link. E eu fico por aqui. Tchau, tchau!